Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Oxidio do Survival. Bom galera, continuando o vídeo ontem aqui, nós estamos procurando base pra raidar, né tropa? Encontramos essa basezinha aqui, raidamos ela pela parede mesmo aqui com picareta, né tropa? Bastante gente, se vai bater nessas paredes de pedra aqui, você consegue raidar facilmente, tá? Mostrando pra vocês o lootzinho aqui, mas parece que não tem nada, aqui só uma porta de entrada da base mesmo. Vamos procurar mais pra raidar, né galera? Tem que farmar também, tem que farmar ferro agora pra poder upar a base pra ferro. É, a gente mudou a base de lugar, tá galera? Agora a gente tá morando no gelo aqui, a gente tá morando lá debaixo do morro, né? Como vocês viram no vídeo anterior, só que agora a gente mudou o local da base, tá? Vou tentar mostrar o lootzinho pra vocês aqui, ó, tem que fazer minha cama também, tropa, porque eu esqueci de fazer a cama. Cadê? A gente tá doando o loot aqui, que eu perdi meu loot. Eu morri no morro, né tropa? Aí pegaram de volta o loot e me entregaram aqui. Minha arma, beleza? A roupa, calça, falta bota. É a bota, pronto. Beleza. Essa vida aqui, galera, você liga lá de noite, ela alumia, tá? Não é igual no leste lá, que fica só pra enfeite não. Bom, aqui tá umas coisas de farm, né galera? Vou aproveitar pra pegar um machadinho já de ferro aqui pra gente farmar. Pegar a picareta também. O que mais tem aqui, vamos ver. Ó, aqui tem mais arma. Lembra que a gente guarda as coisas? Eu troquei minha arma? Não, troquei não. Beleza, aqui tem uma doze. Essa doze eu nunca usei ela não, troca. Vou usar ela uma hora só pra mim ver como é que ela é. Mas de certo, se eu chegar perto do cara, né galera? Você dá um tiro, o cara já morre na hora, né? A gente tá usando um chapeuzinho, galera, vermelho, poder... Não ficar misturando com os outros, né? Pra gente saber quem é gringo, quem é BR, tá? Vou pegar esse negócio de me fazer um colchãozinho. Ah, daí eu peguei o treco errado, né? Esse daqui não, é o outro. Aqui, é esse daqui, ó. Esse daqui você consegue fazer a cama. E... Ó, falta o mão um pouquinho? Tem mais aqui? Aqui, ó, aqui tem mais. Pronto, o que dá pra fazer a nossa cama já? É que se eu morro, eu nasço do outro lado do mapa, né, bem? Então fica um pouco mais complicado, né, troca? Beleza, vamos ver aqui no segundo andar agora, no terceiro andar, né? Já na verdade. Aqui, eu vou colocar a cama aqui. Ah, eu tenho que pegar a permissão no gabinete. Pra pegar a permissão no gabinete, troca, é só você abrir o gabinete lá, você já consegue colocar a cama, tá? Eu vou ter que ir lá no gabinete, troca. Beleza, galera, eu vou aproveitando agora, farmando pro Kranos Paixonados pra matar, né, troca? Ó, aqui deu um gringo aqui, ó. Atira! Será que é gringo? Se for gringo, ela já vai tomar o famoso, bem. Oi, Pratinovski! Ô, tem um loot ali na frente. Beleza. O que que tem aqui? Ah, só o capacete de madeira? Vai, vai parar. Vai parar pra pegar o loot, troca. Ele vai parar e vai morrer. Isso, fica parado. Vai, tome. Tome. Oxe, como assim? Por que que não morreu? Dei dois tiros nele, troca. Não é possível. É o que, Pratinovski? Amizade? Então fica paradinho aí, fica. Beleza, amizade, então. Isso, fica parado. Aí, tome. Tome, machadada. Dá-lhe, machadada. Ele morreu com a bota Platina e respeito ao Fobain. Vai lá, vem outro, ó. Aqui, vem, vem. Vem com a sua flecha assim, ó. Vem aqui, seu índio safado. Agora ele vai pulando igual a gazela. Vai, pula, gazela. Vai lá pegar seu mestre, vai. Jogador de Free Fire. Safado, Pratinovski. Isso, galera. Vamos lá começar a formar pedra agora. Formar pedra, não. Formar ferro, né, bem? Quem tem que ocupar a base ali, galera. Base de madeira é... Madeira e pedra, né, tropa? Base de madeira e pedra é muito fácil pra você conseguir raidar na Rocks, tá? Lembra que a Rocks é um pouco mais difícil pra você aprender, né, galera? Mas como diz o ditado, né, galera? Difícil não é impulsivo, né, bem? Bom, galera, isso é sobre a live de Oxide, tá, tropa? Eu fiz a primeira live ontem. Só que não vai dar pra fazer de novo a live de Oxide, galera. Por quê? Porque, galera, aqui tem a cal do jogo, tá, tropa? E aí acaba saindo na live tudo que os Platina falam, tá, tropa? E acaba... Tem Platina que fica xingando, esse tipo de coisa. E aí acaba aparecendo na live, tá, galera? E eu não posso deixar esse tipo de coisa acontecendo no meu canal, é, tropa? Como eu sempre falei pra vocês, é... Não vou dar moral pra hater, não quer dizer que quem tá xingando é rei, esse tipo de coisa. Mas, enfim, tropa, é o mesmo assunto, tá? Negócio de hater. É pessoa que fica xingando, esse tipo de coisa, tá, galera? Então, eu não posso mostrar... Isso, Platina safado. Você sabe que eu tô armado, Platina? Dois Rony? É BR. Vem aqui, vem. Vem cá, Platina. Correu por quê, bem? Acho que tá meio lagado, é eu que tô lagado. Não, acho que é eu que tô lagado, porque é o... É eu, tropa, é eu que tô lagado. Os dois bonequinhos estão correndo parado, olha lá, ó. Ele tá transportando, ó. Eu não posso nem atirar, eu fico gastando munição à toa. Afinal que eu vou mirar nele, já tá em outro lugar, olha aí, ó. Ih, morreu. Mataram ele, ó. Ai, tá cheio de loot, ó. Beleza. Oi, Platina. Olha outro alfa aí, Platinovski. Platina. Tá lagado? Já vai tomar o famoso, então. Morre, morre. Morre, Platina. Tome. Aí, agora morreu. Ah, galera, agora eu entendi, ó. Tem hora que você acerta, só que não conta dano, né? Porque quando conta dano, galera, aparece uma setinha vermelha. Agora eu entendi. De certo, quando eu acertei no Platinose aquela hora, que o Platinose não morreu, de certo é porque eu tava lagado, né, tropa? E ele meio que não contou o dano ali, né? Aí tava com o livrinho já pra poder construir também. Agora que eu não vou mais construir base, né, tropa? Eu vou jogar na base dos Platinovski ali, quando a gente tá jogando em clã. Pega mais daqui também, essas picareitas aqui, galera. É muito bom você farmar pedra, tá? Farmar pedra e ferro. Essa base, quem que é? Ó, tem um Platino aqui do lado. Oi, Platino! Pula, Gazelas, vai tomar bem na testa, ó. Eu tô treinando, galera. Olha, toma, morreu a bosta. Platino aí, respeito ao Alpha, bem. Eu tô treinando, galera, que é o Rude, né? Porque esse Rude tem que se acostumar, né, tropa? Ele tá falando alguma coisa nem pra escutar. Ó, o Alpha voltou. Platin! Beleza, eu peguei tudo. Alfex. Oi, Alfinha! Platin! Alfa, filho. Tamo junto, é nóis. Beleza, tropa, já guardei o luxo todo lá na base. Vamos aproveitar com o Platino farmando o couro aqui, ó. Vamos roubar o couro dele pra levar ela pra base. Tem que farmar ferro também, galera. Tem que farmar muita coisa. Tem muito... A base precisa de muito ferro pra poder upar ela. A base bem grandinha. E essa aqui? A porta de madeira, tropa, dá pra raidar, ó. Tem picareta. Parece que já tá caindo decay também. Tem duas pessoas, rapidão, ó. Beleza. Mais um pouquinho já vai quebrar. Dois, um, e quebrou. Platina, quebrou a porta do Platinovski. Não tem nada aqui de baú, essas coisas. Tem um gabineus. Gabinete parece que tem cadeado. Tem que quebrar o gabinete. Aí o luxo cai todo no chão, tá, tropa? Eita, nóis. Caraca! Nossa Senhora, tropa. Ficamos full aqui agora. Madeira e ferro e carvão parece que tem aqui. Opa, pulei errado. Carma bem. O Platino já conseguiu pular. Tá lá em cima já. Aí, consegui, beleza? O que tem aqui? Aqui não tem nada. Mas o Platino já pegou, né? Já pegou. Beleza, vamos só quebrar essas forjas aqui agora. A base vai entrar em decay igual. Só que vamos deixar quebrar as forjas aqui. Pra poder entrar em decay mais rápido, né? Vai que o dono da base aparece aí. Acaba logando de novo. Coloca o gabinete de volta aqui. E restaura a base, né, tropa? Aí acaba o pano. E depois vai... Tem só roxo pra poder raidar, tá? Bom, Platino. Só lembrando de vocês, galera. Que 8 horas da noite vai ter live normalmente de Lestland. Beleza, tropa? Então já se inscreve no canal, bem... Ativa o sininho. E também se inscreve no canal lá de live, tá, galera? Vou deixar o link do canal de live aqui na descrição do vídeo, tá? Mas se você quiser procurar no YouTube também, o nome do canal é PlayAlphaLice. Beleza, tropa? Estamos chegando lá. Quase 3k de inscritos já, tropa. O Platino aqui, ó. Fica parado, Platino. Vai? Isso. Nossa, ainda consegui errar o tiro. Mesmo o Platino parado. E lá, morde... Aí, agora morreu. Ó, o Platino já tá mais insano ali. Já sabe mirar melhor. Beleza? Eu espero que na próxima atualização, tropa, eles lançam aí uma mira, né, na arma. Pelo menos pra sniper, né, galera? Se você colocar a mira na sniper aqui, ó, é muito boa. Olha, no sniper, essa arma aqui, ela parece mais uma K98, né, tropa? Apesar que a sniper é uma K98, né? Quer dizer, a K98 é uma sniper, né? Bem... Ó, a gazela pulando, ó. Platino! Porta aqui, Platinovski. Porta aqui, Platinovski. Tu vai morrer, Platinovski. Nossa, tá cheio de gente a parada dele, tropa. Morre, Platinovski. Aí, ó, não funcionou a testa do Platinovski. Caraca, galera, agora essa aqui até eu fiquei encabulado, hein? Ó, e cheio dos loot. Caraca, galera, cheio dos loot do Platinovski. Aí, ele tava correndo, pulando, e eu ainda acertei na cabeça dele, tropa. Foi nem no corpo, não. Só pra vocês, Platinovski, eu ainda vou ficar bom nesse joguinho, bem. O Alpha vai ser o mestre do PVP, tropa. Escuta o que eu tô falando. Platinovski! Logo, logo, o Alpha tá dando só KS nos Platinovski. Aí dá um tiro na cabeça do Platinovski. Não, é o hack, é o hack. Vai ver o Alpha lá, bem. Vou treinar, galera. Vou treinar nesse joguinho aqui. Vou achar um jeito de deixar o HUD bem top, galera, pra poder trocar PVP, tá? Bom, aqui na hora do raid não dá pra você ficar reconstruindo, né, tropa? Então eu posso deixar o HUD de um jeito só, né? O HUD só pra trocar PVP mesmo. Diferente do Lash, né, galera? Na minha conta, no Lash, o meu HUD, tropa, ela é configurado tanto pra construção e também pra trocar PVP, tá? É por isso que eu não consigo melhorar mais do que aquilo, tropa, no Lash, tá? Não consigo. Por quê, tropa? Porque o meu HUD no Lash, ele é configurado pra PVP e também pra construção, galera. Então tem que deixar o HUD ali um pouquinho diferente, tá? Tem que deixar o HUD mais ou menos meio termo, né, galera? Faça pra você construir e também faça pra você trocar PVP, tá? Por mais que eu tente, não tem o que fazer, tropa. Infelizmente é assim. Bem a vida de sol, né, tropa? Ó, o Splatinox tava correndo atrás dele que um tempão, galera. Muito tempo, né, ele? HUD ou o mapa inteirinho correndo de nós, tropa? Não sei por que que ele não deslogou, né, tropa? E se você desloga, você desloga com o Lux na mochila, tá? Deixa essas coisas jogadas no chão pra sumir, ó. Senão ele volta aqui e pega de novo. Beleza? Só a tocha e pronto. Vou levar isso aqui pra base agora. Guardar tudo lá na base, tropa. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, tropa. Lembrando que amanhã de manhã eu vou tentar trazer um vídeo pra vocês de leste também, tá bom? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui! Platinho!